Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Dvagnar, como que a gente consegue identificar dentro da nossa casa ou dentro do ambiente de trabalho, independente de onde for, alguns locais que são mais densos ou que tem uma energia mais pesada ou que talvez tenha ali alguma coisa, não vou dizer obsidiando, mas que tá atrapalhando a energia do local? Não, o que acontece é que uma residência tem um campo energético coletivo de quem mora ali. Mas vão ter alguns ambientes da casa que são mais sutis e outros mais densos, dependendo do que se faz. Se você tem, por exemplo, um altarzinho, um lugar onde você medita, aquele é o melhor lugar da casa, porque ali você cria formas mentais de coisas pensando no alto. Agora, se você tem um quarto onde tem dois irmãos que brigam pra caramba, ali vai ser pesado. Então isso varia de residência pra residência. O que eu aconselho? Que a pessoa trabalhe no geral e não um canto da casa, porque a casa reflete quem mora nela. Por isso que morar sozinho é uma alta responsabilidade. Se o ambiente estiver ruim, você não tem quem culpar. Agora, se o ambiente estiver bom, você sabe que é você. Porque se você tem um grupo familiar em casa, é uma mescla. Então trabalha a casa como um todo, ou apartamento, numa meditação ou numa prece, e envolve a casa numa luz maior. A pessoa criou uma bola de luz aqui, ela pode criar uma bola de luz envolvendo a casa inteira e energizar por alguns minutos. Isso é uma prática legal. Não precisa ela prestar atenção naquele cantinho ou nesse. Se ela faz na casa inteira, ela já, vamos dizer, equaliza, né? Sabe se você pega o equalizador, ajusta grave, agudo e o médio? Você enchendo a casa de luz, ela fica equalizada e aí equilibra. Mas eu ouvi já, pô, são 221 programas. Dentro desses 221, muitas pessoas ligadas à espiritualidade vieram aqui. E muitas falam que os maus espíritos, vamos dizer assim, em outras religiões chamam, tem a gente que fala que umba e umba e por aí vai. Ficam localizados geralmente nos cantos dos locais. Não, não é verdade não. Você sabe qual é o verdadeiro canto que eles gostam? O da tua mente. Não é o do lugar físico. A tua mente produz o pensamento negativo que atrai a entidade. Não é a parede, não é o chão, não é um canto. Acontece que em cada casa pode ter um canto que é mais denso e aquela entidade gosta de ficar ali. Mas ela não foi atraída por aquele canto. Ela é atraída pelo que a pessoa pensa, sente e é. E isso é uma verdade que você pode achar em estudos espirituais os mais variados. Semelhante atrai semelhante. Agora, pode ser que numa casa assediada, que haja um problema crônico, entidades prefiram um cantinho onde tenha menos energia para ficar alojada. Mas a causa das entidades estarem lá não é o cantinho, é a mente da pessoa. Então eu sempre falo, pode até ter uma entidade num cantinho da tua casa, mas ela habita um cantinho da tua mente. E aí